A suculenta colar de pérola é uma linda planta pendente que leva esse nome por seus ramos terem bolinhas que lembram pérolas. Ideal para ser cultivada em vasos suspensos já que seu crescimento é direcionado ao solo, e se for bem cuidada atinge até 1 metro de comprimento. Saiba um pouco sobre essa suculenta. Para que o cultivo seja bem sucedido é necessário tomar alguns cuidados importantes. Nesse vídeo bem completo e explicativo você entenderá como cuidar da suculenta colar de pérola para crescer saudável, do que ela gosta e muito mais. Usando apenas um pequeno raminho é possível fazer muda de suculenta colar de pérola. A colar de pérola adora água, o contrário da maioria das suculentas. Alguns cuidados importantes necessários para que a planta prospere, e o principal é a rega, que deve ser feita com bastante frequência. A suculenta colar de pérola além de diferenciada, possui muita beleza.